Após decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, plano de saúde terá que fornecer tratamento multidisciplinar para distrofia muscular para criança. Os ministros do colegiado mantiveram acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou a Amil Assistência Médica Internacional a fornecer tratamento para uma criança portadora de distrofia muscular congênita, por avaliar que a terapia multidisciplinar prescrita deve ser integralmente coberta sem limitação do número de sessões. Na origem do caso, o plano de saúde negou a cobertura de algumas das terapias indicadas por não estarem previstas no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. A operadora também limitou a quantidade de sessões dos procedimentos que estão listados pela agência, mas as instâncias ordinárias determinaram que fosse fornecido o tratamento indicado pelo médico. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar provimento à apelação da Amil, considerou que o tratamento multidisciplinar é respaldado por leis como o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente, e pontuou que a ausência de algum dos tratamentos no rol da ANS é irrelevante, porque os atos normativos da agência não podem estar acima das leis. No recurso ao STJ, o plano de saúde alegou que, além da falta de previsão no rol da agência, as limitações aos procedimentos regulamentados não seriam abusivas, porque estariam alinhadas com a legislação de direito do consumidor. A ministra Nancy Andrigui, relatora do recurso, apontou que, de acordo com as normas e regulamentações vigentes, as sessões discutidas no caso são ilimitadas para todos os beneficiários dos planos de saúde, independentemente da doença que os acometa. O voto da relatora foi seguido pelo colegiado e foi então determinada a cobertura ilimitada do tratamento por meio das terapias multidisciplinares prescritas.